Oh, tilapinha! Fala aí, irmã! Aê, fechando! Viu aí? O quê? Yellow Ops, lupo no malte, água e nada mais. Nossa, mano doidão! Vai vir com carne, embutido. Pô, deu com isso, ma! É, tá bem louco? Peixe nem pede, velho! Não, é que ela também combina com... Combina com o quê? Tilapinha. Yellow Ops. Aprecie com moderação.